O sol brilhará outro dia É que, é que ultimamente ando bem estressado Ando com o rosto fechado e sinto que tudo tá péssimo Às vezes deixo problemas de lado Foco, mesmo se estiver cansado Vou fazer um esforço, pois a recompensa é fruto de grande trabalho Sei que o momento é chegado, yeah Sonho em ser aclamado, hey De pedra em pedra eu vou construindo meu reino Não sou o mesmo de antes quando me olho no espelho Deixa que pensem e falem que tudo que eu faço é um erro Nem tudo é por dinheiro Honro meus irmãos Quem me deu a mão E não me deixou tropeçar Quando navego sobre esse mar Sentimentos vão Poucos ficarão Mas eu vejo no seu olhar Outro dia o sol brilhará pra mim Sei que vai brilhar, iluminar Sua pureza vai irradiar Se persistir, encaminhar A recompensa eu vou alcançar Sei que uns dias vou desanimar Mas tenho fé que não vou desistir Sem minha mãezinha tenha fé em mim Juro que sempre eu vou te honrar Desculpa pelos meus erros, enfim Nunca que eu que lhe fez chorar A vida tem uma parte ruim Sei que um dia ela vai me deixar Não imagino se vou conseguir Seguir em frente sem você aqui Chorei cantando essa parte aqui Me fez ser um homem, enfim Pois eu honro meus irmãos Quem me deu a mão E não me deixou tropeçar Quando navego sobre esse mar Sentimentos vão Poucos ficarão Mas eu vejo no seu olhar Outro dia o sol brilhará pra mim Honro meus irmãos Quem me deu a mão E não me deixou tropeçar Quando navego sobre esse mar Sentimentos vão Poucos ficarão Mas eu vejo no seu olhar Outro dia o sol brilhará pra mim